Você teve esse faturamento mais expressivo com um produto, um PLR voltado para o nicho de saúde. Mas não era o nicho de saúde mais comum, que não era tipo emagrecimento, era outra vertente. Era outra. Mas como é que você faz, por exemplo, para criar a configuração dessa campanha? Você vai vender para o Brasil todo ou você vai vender para uma região determinada? Como é que você escolhe isso? É, Brasil todo. A gente segmenta só pela idade e o público. Nesse caso o público era feminino. A gente colocou só mulheres de 27 a 55. Aí a gente foi testando e achou esse padrão. Mas aí, como eu já falei, eu estudei o público antes para poder fazer a cópia. E aí eu sabia a idade certa do público que tem esse problema. Tá, então, primeiro, você nunca vende por região, é sempre Brasil. É sempre Brasil. A segunda dúvida é, como é que você define o orçamento? Você falou, ah, naquela época eu comecei com 10 reais, mas por que não, tipo, 100 ou 1.000? Você pega esse orçamento baseado em quê? É, a gente primeiro, quando vai subir uma campanha, a gente faz uns testes lá de criativo, a gente tem que fazer um teste de criativo. E todos os criativos, na maioria deles, deu bom, né? Depois que rejeitou, que a gente mudou o que estava rejeitando e tal. Mas, tipo, o orçamento que a gente faz para testar o criativo, hoje a gente coloca em torno de 100 reais por conjunto. A gente faz a BO. O que é a BO? A BO é, tipo, é você ter um controle mais do orçamento ali. Aí tem a campanha, aí vem o conjunto. Aí dentro da campanha tem os conjuntos lá, né? A gente coloca cada conjunto com dois ou três criativos. Aí nisso a gente analisa qual que está dando melhor e escala nele. E aí na hora de escalar, tipo assim, vamos dizer, você pegou 100 reais para dividir em vários. Mas aí quando você identifica um que está dando mais certo para escalar, tipo, aí você pega e bota quanto? Porque eu sei que não tem um padrão, mas, ah, então deu bom botar 10 mil. Como é que funciona essa parte? Mas teve um dia que a gente investiu mais de 60 mil. De vez. De vez, foi. No dia todo. E aí? Cara, deu bom demais. Deu muito bom. Botou, acho que foi 120 e alguma coisa. Dobrou, né? Dobrou o valor investido. Mas, enfim, vai de acordo com o bolso da pessoa. Tipo, se o cara está começando agora e não tem tanta grana, né? Ele vai, tipo, fazendo de acordo com o que ele tem. E foi nisso que hoje eu gosto muito da Q5 porque a Q5 meio que ajudou a gente na hora de escalar. A questão até de sacar o dinheiro ali do Pix, pagou o Pix já saca, a gente já pegava, já botava de volta. A gente reinvestia. A gente reinvestia. Aí nisso começou, fazendo uma bola de neve e só aumentando, aumentando e aumentando. Uma bola de neve positiva nesse caso. Positiva, é. Aí, não é desse jeito. E como é que você sabe a hora certa de escalar um produto? Porque, vamos supor, você tem 10 criativos girando. Mas, às vezes, não é só um que performa bem. Ou, às vezes, a performance é muito próxima entre um e o outro, sabe? E talvez até o final do dia fosse mudar. Então, como é que você decide? É alguma métrica que você olha específica? Ah, passou aqui, agora essa aqui dá para escalar. A primeira métrica que a gente usa é a de venda. É a principal. A conversão. É, a conversão. Se vendeu, aí a gente começa a escalar naquele criativo ali. A gente duplica ou cria uma campanha, outra campanha é só colocar ele ou colocar os melhores e vai escalando ali, vai aumentando o orçamento, aos poucos também, para não chamar tanta atenção do Facebook. Aí, depois que você tiver um certo tempo de gasto na conta ali, pode botar o orçamento que você puder, né? Arcar ali naquele tempo, que o Facebook não vai nem te bloquear. Que isso, inclusive, é um dos problemas de bloqueio também. É o cara que pegar a conta de anúncio lá, não gastou muito e já querer botar muita grana ali. O Facebook dá atividade em comum e bloqueia. Aí, a conta cai. Parece que o Facebook não quer trabalhar com a gente. O cara quer botar dinheiro na ferramenta, mas eles mesmos seguram. É. Mas deve ser para evitar fraude, né? Também. Eu acho que ele deve tomar uns calotes aí. Ele quer te conhecer melhor. É, desse jeito. É que nem operador de cartão. Ele vai liberando ali o limite e tal. Aí, ele acha estranho, né? Mas pegando aqui... Tchau, tchau.